Número que isto é assim, calha a todos. Bem-vindo então ao pessoal do ar, Nuno. Diz ele. Queres que eu comece, Inês? Força! Nuno, em que clube joga o Bas Dost? Ah... Ah... É a opção. Se fosse o Jonas, sabias, não é? Eu não percebo nada de futebol, pai. Se me disseste o nome Bas Dost, eu jogava que era um gel de banho. Pessoa, só há badedas, badedas. Queres arriscar, queres arriscar? É pá, sei lá, é... Ah... Bas Dost. É para ir do... É do Porto. É pá. É do Sporting. É do Sporting. Qualquer um, é sério. É pá, isso já vou levar com os haters, tipo, parece impossível. É pá, eu não percebo nada de futebol. Já valeu a pena teres vindo hoje. Viste a saber que o Bas Dost é. Sim, sim, sim. Por falar em gel de banho, alguma vez alugaste um filme porno no videoclube? É pá, com muita pena minha, não. Não, não tive coragem de o fazer. E ainda por cima, houve aquela frase em que estava apaixonado pela menina do videoclube e cheguei a considerar. Se eu alugar um filme porno, será que ela vai entender isso como uma coisa fixe ou como uma coisa deprimente? E escolhi, coisa deprimente. E então, sofri muito até finalmente a internet chegar e fornecer pornografia no aconselho do ar. Com certeza. Um problema que é, aliás, partilhado por muita gente. Nuno, sabemos que muitas vezes as pessoas trocam um bocadinho o teu último nome. Preferes que te chamem Nuno Marco, Nuno Marques ou Nuno Merkel? O que é que preferes? É pá, eu acho que qualquer uma dessas é incrível, tendo em conta que há muita gente que me chama... Ó Nilton. Qualquer uma. Ó Nilton também lhe chama um Marco. Serias? Por isso acho que estamos empatados nisso. É pá, sim, sim, sim. Muito bem. Eu gostaria que as pessoas soubessem que eu sou uma pessoa e que o Nilton é outra. Temos dois cartões de cidadão diferentes. Exatamente. Temos em óculos os dois. Nuno, qual é o teu youtuber preferido? Olha, vou publicitar o meu elenco, mas a Eva, acho que agora tem um canal de YouTube. Ah, tem. É verdade, Eva? É verdade. Como é que se chama o teu canal de YouTube, Eva? Eva Fizá. Eva Fizá. Para descobrir como é que se escreve mesmo. Mais uma pobre criatura condenada a que não lhe perceba um apelido. Nuno, se fosses um gelado da Olá, qual serias? Um gelado da Olá, deixa-me pensar... Pensar também qual seria. Eu acho que seria um dos que já está fora de circulação. Eu tinha um particular apreço... Ah, o Fiz, obviamente. Fiz Limão! Fiz Limão é ótimo. Aqui faz. Eu consegui que ele voltasse. Agora já desapareceu outra vez. Mas eu lembro que havia um super maxi de morango. Ah, sim. É pá, que era incrível. A combinação entre o chocolate e o morango, é pá, eu achava aquilo divinal. E desapareceu com muita, muita tristeza minha. Nunca mais recuperei. Eu acho que era um calipto de morango, acho que tens razão. Adorava ser um calipto de morango. Nuno, Modern Talking. Ok? Sim. És capaz de cantar alguma música deles? Sim, umas partes. Um, dois, três. Todos de acordo. Na-na-na... Há uma história verídica, uma história verídica, em alguns modern talking, isto é verídico, aconteceu em casa de um amigo meu, eu e esse meu amigo estávamos a ver televisão, estava a passar o vídeo ao clipe do In My Heart... You're my heart, you're my soul, o primeiro grande single de Modern Talking, e o pai dele passou e disse... Qual é que os gostam mais, de l'oura ou de morena? E a gente disse, são dois rapazes. Nuno, tiveste algum póster da Samantha Fox no teu quarto? Não, epá, eu tinha póster da Samantha Fox na minha mente, mas nas paredes do meu quarto tinha coisas de cinema. No entanto, devo dizer o seguinte, a Samantha Fox lançou naquela altura um single chamado Touch Me, abrindo parênteses, I want your body, fechar parênteses. E como não havia pornografia pelas reações descritas anteriormente, o que eu fiz basicamente foi cortar todos os gemidos da canção da Samantha Fox e encher todo um lado de uma K7B, doente no Marcos. És doente? E depois eu à noite ouvia aquilo nos meus headphones e era só os gemidos, sem a parte da música. Inês, tens mais uma. Isto é muito bom. Nuno, a que quiseres, a que quiseres. Depois dos restaurantes, achas que os animais devem poder ir ao cinema? Epá, por que não? Não, não, vão-se chatear. Epá, vão-se chatear. O animal não é muito amigo de ver filmes. Eu vejo isso pelas minhas cadelas. Desinteressam-se muito rapidamente, seja que filme for. Seja que filme for, elas desinteressam-se. Mas nos restaurantes, é pá, vê se haja áreas para eles estarem. Epá, por que não? Muito bem. Muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal, ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer no Botsuana. Vá lá, pelas suricatas.